A Receita Federal divulgou hoje as regras do Imposto de Renda 2024, ano-base 2023. O primeiro lote de restituição será pago em 31 de maio e o último em 30 de setembro. A declaração pré-preenchida e a restituição via PIX garantem prioridade. E atenção, os valores dos limites de obrigatoriedade de entrega do Imposto de Renda foram atualizados. O prazo para entregar o Imposto de Renda começa em 15 de março. Neste mesmo dia, o programa para fazer a declaração será liberado. Os contribuintes têm mais de dois meses para acertar as contas com o Leão, até 31 de maio. E é possível utilizar o modelo pré-preenchido, que simplifica o processo com informações de declarações passadas e dados como salários e notas fiscais. Fique atento às mudanças. No ano passado, uma alteração no limite de isenção impactou quem precisa declarar. Com a correção da tabela, quem recebeu até dois salários mínimos, R$ 2.640,00 no ano passado, fica isento de pagar o imposto. Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 200 mil. Isso inclui o FGTS, seguro-desemprego, doações, heranças e PLR. Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento do imposto de renda. Quem realizou operações na Bolsa de Valores e vendeu acima de R$ 40 mil ou teve ganho de capital acima do limite de isenção. Quem tem bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro de 2023. Quem teve receita de atividade rural acima de R$ 153 mil, R$ 199,50. Quem tinha até 31 de dezembro de 2023 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$ 800 mil. Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2023. Quem optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física. Quem possui trust no exterior e quem deseja atualizar bens no exterior. No primeiro dia de entrega, do prazo de entrega da declaração, todo e qualquer cidadão já vai poder se utilizar da declaração pré-preenchida. Do ano de 2022 para o ano de 2023, a utilização da pré-preenchida mais que triplicou. Então ela pulou de 7% para 24%. E a gente pôde constatar a diminuição de incidência de declaração em malha pelo critério de omissão de rendimentos. E a gente pôde fazer uma constatação da redução do tempo de preenchimento da declaração. Segundo a Receita Federal, no ano passado, 26% dos contribuintes gastaram até meia hora para preencher a declaração e um terço até uma hora. Este ano, a expectativa é de receber 43 milhões de documentos. E o calendário de restituição, para quem tiver dinheiro a receber, ficou assim. Primeiro lote, 31 de maio. Segundo lote, 28 de junho. Terceiro lote de restituição, 31 de julho. Quarto lote, 30 de agosto. Quinto lote, 30 de setembro. Recebem primeiro as pessoas que têm prioridade legal. Contribuintes idosos acima de 60, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. E pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. E como no ano passado, quem fizer a declaração pré-preenchida e solicitar a restituição via PIX, desde que seja o número do CPF, entra na lista de prioridade para receber a restituição. E no final, depois de todas as prioridades, todos os outros contribuintes. O critério de desempate em cada um desses grupos é a data da entrega. O professor do magistério, o professor entregou primeiro, mas um contribuinte com mais de 80 anos entregou depois. Quem recebe primeiro é o contribuinte com idade maior. Para esse exercício, houve mudança nas fichas da declaração para identificação do tipo de criptoativo para quem tem esse tipo de investimento. Outra mudança é na ficha de alimentando, que são as pessoas que recebem pensões alimentícias. Nesse caso, houve um aumento das informações que precisam ser prestadas na ficha de declaração. E a página na internet do Imposto de Renda traz uma novidade a partir desse ano. Um atendimento virtual para ajudar os usuários a saberem se estão obrigados ou não a declarar o Imposto de Renda. Nós temos os manuais, essas regras estão lá, mas é muito mais fácil de uma maneira conversacional, respondendo questões de sim ou não, do que você está perguntando em linguagem natural, o nosso chatbot irá começar a responder se você precisa ou se você não precisa declarar o Imposto de Renda.